Fala galera, aqui é o Bruno do Exit, tudo certo com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender a interpretar esse gráfico que tem na tela pra vocês, o gráfico de relações morfológicas. Então curte, comenta, compartilha o vídeo e depois da nossa vinheta a gente começa. Bom, vamos lá então galera, nosso gráfico de relações morfológicas já está na tela, tá? E pra gente conseguir interpretar esse gráfico, é muito importante que a gente consiga fazer uma outra interpretação antes, que é a interpretação da composição corporal, certo? Então no meu caso aqui, essa é a avaliação da Letícia, tá galera? Então eu estou dividindo os componentes corporais, né? Segmentando em quatro componentes, que é a massa gorda, massa muscular, massa óssea e massa residual, certo? Então a gente tem essa quebra de componentes aqui, tá? A divisão em quatro componentes. Não necessariamente a gente precisa ter essa segmentação em quatro componentes pra ver o gráfico de relações corporais, tá galera? A gente pode ter, por exemplo, uma segmentação assim, certo? Somente em dois componentes. E aí a gente vai ter já a visualização do gráfico. Mas como a gente quer ver completo, né, hoje, então a gente vai dar uma olhada na segmentação em quatro componentes. Então vamos lá, sabendo que a gente dividiu toda a nossa morfologia, né, nossa estrutura corporal em quatro componentes distintos, certo? Agora a gente consegue fazer cálculos com eles, né? Então um dos que podem ser feitos são os cálculos de relações morfológicas, certo? O que acontece aqui, galera? A gente vai pegar um componente, certo? Por exemplo, massa muscular, e vai dividir pela massa gorda, certo? Isso vai dar um número. E esse número é o que vocês estão vendo aqui na pontinha do gráfico, né? Na parte superior do gráfico. Então vamos lá, como é que a gente interpreta esses números? Vamos pegar o nosso primeiro gráfico aqui e destacar ele, né? Deixar só ele na tela. Nesse gráfico aqui, galera, a gente pegou dois componentes da composição corporal. A massa corporal magra, ou seja, tudo que não é tecido gordo, e dividiu pela massa gorda, certo? E aí deu esse valor aí pra gente, de 2.7. Então o que isso quer dizer, né, galera? Isso quer dizer que pra cada 1 kg de massa gorda, a Letícia aqui, ela tem 2,7 kg de massa corporal magra, certo? Ou, traduzindo de outra forma ainda, a Letícia tem 2,7 vezes mais massa corporal magra do que gordura no corpo. Então, galera, continuando aqui com as outras informações desse gráfico, né? O próximo aqui, com a nossa barrinha verde, a gente tem a relação massa muscular e massa gorda. Ou seja, pegamos o componente da massa muscular isolada e dividimos pela massa gorda, certo? Então, a Letícia aqui, ela apresenta 1,4 vezes mais massa muscular no corpo do que massa gorda, certo? E assim segue pros outros componentes, né? Essa aqui é a relação massa muscular-massa óssea, certo? E por último aqui é uma relação, que é uma novidade aqui no X, né? Que a gente pensou aqui pra pôr no X, que é a relação massa gorda-massa óssea, né? Bom, então, galera, o que a gente pode pensar com esses índices aqui, né? Olhando, por exemplo, pro aspecto biomecânico, né? O aspecto motor. O que movimenta o nosso corpo, né, galera? A massa responsável por movimentar o nosso corpo são os músculos, certo? A parte que faz o movimento, né? A unidade contrátil ali. E as nossas alavancas fixas, né? São os ossos. Então, esse sistema de contração é o que gera a nossa locomoção, certo? E nesse ponto de vista biomecânico, locomotor, né, galera? A massa gorda é uma massa que ela é morta, né? Ela não possui movimento. Ela não tem unidade contrátil. Ela não representa nada, nenhuma ação no nosso corpo, né? Ela não faz nada. Ela serve como um peso morto, né? São os quilos adicionais que a gente tá levando, né? Lembrando que é só nesse ponto de vista biomecânico, locomotor, né? Porque se a gente pensar na energética ali, né? Na parte de energia do corpo, a massa gorda serve como estoque de energia, né, galera? Mas, enfim. Então, pensando nesse contexto de... Olhando pra parte de movimento, esses dois índices, principalmente, né, galera? São bem legais da gente analisar. Porque daí, por exemplo, com massa gorda e massa óssea, a gente vê qual é a sobrecarga que tá tendo sobre o nosso corpo, né? Então, quanto mais alto esse índice, mais o nosso corpo tá sofrendo pra fazer o movimento, certo? Porque ele tá tendo que gastar mais energia pra se deslocar, né? Tá carregando uma massa inútil ali, se tratando da gordura, né? E quanto mais alto esse índice aqui, de massa gorda, massa muscular, é mais fácil a gente faz o movimento, né? Mais tranquilo vai ser pro nosso cliente se locomover e fazer as ações do dia a dia, né? Menos impacto articular, maior chance de não sofrer uma lesão, né? Preservar as nossas articulações. E todas as outras características biomecânicas, locomotoras aí, que a gente conhece dentro da nossa área de estudo, né, galera? Então, isso também é um negócio bem legal pra analisar com esses índices. Então, galera, tem um detalhe desses índices aqui também, que a gente não tem um trabalho ainda, a gente não encontrou um trabalho que analisa, né? Como se fosse o percentual de gordura ali, o que é um índice bom, o que é um índice ruim, certo? Então, é um negócio um pouco subjetivo, assim, certo? O que eu posso falar pra vocês é que, por exemplo, esses índices que incluem massa corporal magra e massa óssea, em atletas, a gente vê ele muito disparado, né? Passando do 10 ali, passando do 13, por exemplo. Em pessoas mais comuns, digamos assim, né? Que não tem o perfil de atleta, a gente encontra valores legais ali perto dos 5, 6, até 7, 8, assim, a gente vê de vez em quando. Beleza, galera? Então, essa foi a interpretação desse gráfico, né? E, claro, esse gráfico aqui de relações morfológicas, a gente pode ver a evolução dele aqui também, né? Então, a gente pode ir logo abaixo, tem todas as evoluções aqui da Letícia, né? Todas as avaliações que foram feitas. E aí, a gente pode ver o comportamento dessas relações, né? Entre as avaliações. Isso também é bem legal, porque a gente vê o quanto o avaliado de vocês vai perdendo de um componente e ganhando do outro, certo? E como é que isso se comporta ao longo do tempo, né? Então, olha só, a gente pode ver que no dia 4 do 11, possivelmente deu uma disparada na massa muscular da Letícia, né? Então, foi onde ela teve maiores ganhos aqui, certo? Enquanto aqui, ela já deu uma reduzida, né? Nessa relação entre massa muscular e massa gorda, né? Então, é um componente bem legal, é mais uma estratégia bem legal para vocês utilizarem, para vocês acompanharem e apresentar para o cliente de vocês, né? Beleza, galera? Por hoje era só. Qualquer dúvida, ponha nos comentários, que a gente, se precisar, faz um novo vídeo para esclarecer, né? Ou qualquer coisa, chama o nosso suporte lá, que a gente está sempre à disposição. Valeu, galera. Até a próxima.